O torcedor do Vasco vê o Juventude, que é um time que tá abaixo dele na tabela, dentro de casa, dentro de São Januário, vaiou um pouco o Léo Jardim. Mas no fundo, o Léo Jardim tava percebendo que tava ruim, tanto que as duas vezes que ele bateu o tiro de meta, a bola voltou rapidamente pro Juventude, e o Juventude conseguiu terminar a jogada e quase fazer o gol da vitória. E aí, Barreto? Também nos espantou aqui a expulsão do Souza, né, no fim do jogo. Já estávamos todos juntos acompanhando aqui do estúdio, né? Que reação, no mínimo, intempestiva ele teve naquele lance, né? Se for olhar dentro de campo, às vezes você tem um apagão e ele já, pelo jeito, entrou com isso, né? É algo que, com a experiência, não pode, não deve acontecer, não pode normalizar uma decisão desse tipo. Naturalmente, ele vai ver, depois você incomoda a gente, você fala, poxa vida, não tinha necessidade de fazer, ter deixado o Vasco na mão, porque sempre quando entra alguém é pra acrescentar. Mas é uma jogada, é muito feia, na verdade. E, às vezes, se tivesse acontecido algo durante o jogo, se tivesse dado tempo, mesmo assim, seria muito chocante, absurdo a entrada, que naturalmente não deve acontecer. E pra esse final de ano é muito difícil, né? Muito difícil até pro Coutinho, né, cara? Como é que eu vou ajudar o Coutinho e o Coutinho vai ajudar, hein? Perdão, a sensação que eu tenho é que dá uma resvalada ali no joelho do Carilho e não pega em cheio. Porque se pega, quebra. Não é muito feio, ele pegou de frente e não é valor. Se dá aquela, é que dá uma resvalada pro lado. E foi curioso porque o Souza, ele entrou no lugar do Esforça. E o Esforça, na minha opinião, fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo ele foi marcado e aí ele começou a errar mais. E aí o torcedor ficou irritado com o Esforça, começou a vaiar o Esforça. E aí o Rafael acabou mexendo numa tentativa de melhorar mesmo o passe no meio campo, de colocar o Souza pra acionar o Coutinho. Tanto que o Esforça sai bravo de campo, chuta as garrafinhas, como informou o Kiko Menezes, deu um soco no teto do banco de reservas. E aí o substituto dele é expulso e deixa o Vasco na mão. Então, talvez se o Esforça não tivesse sido substituído, o jogo não terminaria como terminou pro Vasco. Na verdade, o Vasco tem que celebrar esse ponto. Mesmo de má vontade, tem que celebrar esse ponto. Muito bem, eu agradeço então a participação do Luiz Carlos Júnior, do Eric Faria e do Grafite no Troca de Passos. De hoje, só pra acrescentar aqui sobre o lance do Souza, não que a gente estivesse aqui ansioso pra saber se o PC Oliveira achou que foi ou não, porque a gente já imagina o que ele diria e foi exatamente o que ele disse. Expulsão indiscutível. É indiscutível, esse tipo de lance é claro indiscutível. Isso acontece de verdade, a gente chega em casa, você faz algo, a gente se sente envergonhado. Naturalmente, quando ele vê com a experiência, com a lucidez que se tem, ele é um jogador inteligente, teve uma carreira muito boa. Infelizmente, aconteceu esse apagão quando aconteceu. Não é dele, né? Não, não é normal. Perdeu ali o freio da jogada. Isso daí. É, talvez tenha perdido também um pouco da... tenha entrado um pouquinho acima da temperatura que a própria partida exigia. Você vê que ela é uma entrada, que ela passa realmente de qualquer limite da bola, a perna ela tá muito alta, muitas vezes a gente consegue evitar isso. Não dá pra se explicar o porquê. É um apagão que se acaba tendo, você vai pra um lance que não tem nada que antecedeu pra causar isso daí. Infelizmente, foi... É um erro, e é um erro que naturalmente vai... Eu acho que vai fazer o Souza melhor pra esse final de ano, porque sempre quando chega algo, te pressiona um pouco mais pra você ter que dar uma resposta diferente, né? É, e teve uma reclamação de pênalti também do Juventude, justamente daquele último lance que a gente mostrou aqui, né? O Vasco acabou ficando bem exposto, né? Depois, assim, ele tentou atacar mesmo com 10. Eu achei o Vasco, ao longo do jogo, o Vasco é um time que teve seus melhores momentos e a sua recuperação a partir de muita solidez, né? Tanto que havia uma preocupação, como é que ia ser, uma época o Paia esteve fora, depois teve a contratação do Coutinho, como vai ser o encaixe desses jogadores, como fazer com que essa entrada não tire um pouco dessa solidez, dessa competitividade de um meio mais forte. E aos poucos, o Rafael Paiva foi conseguindo e inserindo esses jogadores, deixando o Vasco um pouquinho mais solto. Agora, hoje, eu achei que o Vasco voltou a se desequilibrar demais no jogo. Primeiro tempo, o Vasco teve os seus momentos em que conseguiu construir, criou as jogadas, fez o gol de empate, mas sempre na perda da bola era bastante difícil. No segundo tempo, quando ele abre mão desse quarto meio campista que vinha trabalhar da direita para dentro, que era o Maxime, para ter os jogadores com mais característica de lado, né? Dobrando o lateral esquerdo de um lado e tendo o Rayan pelo outro, aí eu achei que o Vasco expôs demais o meio campo. O Hugo Moura esforça com muito campo para cobrir, quase sempre a roubada de bola da juventude encontrava espaços muito grandes às costas dessa tentativa de pressão do Vasco. E aí o Vasco ficou muito exposto no jogo, foi perdendo a rédea, perdendo confiança, perdendo o controle do jogo, né? Praticamente tudo de controle que o Vasco podia ter do jogo, ele foi perdendo, até se ver numa situação em que nos minutos finais do jogo, de fato, o Vasco salvou um ponto, né? O Vasco começou a jogar para salvar um ponto. Temos o lance de reclamação de pênalti no ponto, claro que a gente ainda não teve tempo de conferir com o PC Oliveira, mas dá para fazer aqui. Mas das imagens, do que passou no jogo, não pareceu tocar Barreto em algo. Pode ver, ele vem, pode até ser que tenha tocado, mas pela perna esquerda dele que vai para a frente, na perna direita eu não vejo, vamos ver. Então... Minha sensação é que ele toca na bola. É. A imagem não fica clara, assim, para a gente ver algo, né? É, nem foi o lance que o PC destacou para falar com a gente, eu estou trazendo porque o próprio jogador reclamou na saída, reclamou na saída. Tudo muito bem, né? Obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado.